Oi galera, tudo bem? Eu sou a Melanie, eu trabalho aqui na Leon Group como Case Manager na Inicial e hoje eu vou responder umas perguntas para vocês que a gente recebeu aqui na nossa caixinha. Com o Premium Processing, caso o processo volte com o RFE, ele ainda tem prioridade para ser analisado? Só para fazer entender, o Premium Processing é uma forma de ir um pouco mais rápido na fase de elegibilidade do processo, que é a primeira fase, certo? Então o Premium Processing é uma taxa que é paga diretamente para a imigração americana e eles têm 45 dias, ou seja, eles têm um prazo, no caso do Premium Processing, para retornar e sim, uma das opções de resposta pode ser a RFE e com o Premium Processing, se voltar com a RFE, ainda tem prioridade para ser analisado. Terceira pergunta, com diploma tecnólogo é possível? Então, imagino que você esteja se referindo ao EB2-NW e sim, é possível através do perfil de Exceptional Ability, comprovando experiência no mercado de trabalho, tá bom? Porque o processo do EB2-NW, ele tem dois perfis, o Advanced Degree, que é quando você tem um bacharel ou um nível superior, como um mestrado, por exemplo, e o perfil Exceptional Ability, que você precisa comprovar tempo de experiência no mercado. É um dos requisitos, são sete requisitos no Exceptional Ability, o tempo de experiência é um deles, e você precisa, para ser elegível, preencher até pelo menos três. E a terceira, vocês trabalham com o visto EB3? Sim, nós trabalhamos com esse visto, porém é importante destacar que o visto EB3, ele é ofertado por empresas, então você precisa de um sponsor, então basicamente, quem precisa fazer a consultoria com a gente, seria a empresa no caso. No processo, a primeira etapa do EB3 é tirar a Labor Certification, que é a permissão de trabalho. Então, só depois desse processo da Labor Certification, que demora em torno de um ano, um ano e meio, é que a pessoa consegue aplicar para uma vaga de EB3. Então é isso, pessoal, essas perguntas, elas são sempre ofertadas pela caixinha do nosso Instagram, e vocês podem mandar por lá e falar com a gente, tá bom? Obrigada! Obrigada!